Você sabia que Felakuti e Tomás Sankara eram bons grandes amigos? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. Felakuti era um músico e ativista político e criador do estilo afrobeat, que falava das questões sociais da Nigéria e fazia questão de falar sobre a corrupção do governo nigeriano em suas canções. Já Tomás Sankara era um presidente revolucionário e comprometido com o seu povo e fazia questão de tirar o seu povo da miséria e também de toda a ruína que se encontrava no período pós-independência. Esses dois filhos da África amavam muito o continente africano e as suas populações, pois eles faziam de tudo para ver o seu povo bem. E outro ponto, para além da política que os unia, era também a música. Tomás Sankara era músico e também foi ele quem escreveu o hino nacional do Burkina Faso. Não se tem muita informação sobre a amizade entre Tomás Sankara e Felakuti. O que se sabe é que os dois se encontraram em duas ocasiões. Uma delas foi no Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão que aconteceu em Ouagadougou, capital do Burkina Faso, em 1987. Tomás Sankara foi assassinado pelo seu melhor amigo de infância, Blaise Kompahoré, que era também vice-presidente do Burkina Faso, no dia do aniversário de Felakuti, no dia 15 de outubro de 1987. E Felakuti, sabendo disso, ficou extremamente arrasado. Por isso, tenha boa amizade. Mesmo assim, nós não sabemos quem está do nosso lado. Então, vamos lá.